Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Alex Carlos, bem-vindos a mais um vídeo técnico do piano. No vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício onde temos movimentos diferentes que vai dar uma das mãos trabalhando a independência. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários, se inscreva no canal, se não for inscrito e bora para o vídeo. Nesse estudo de coordenação motora, nós vamos trabalhar as duas mãos com movimentos independentes. A mão direita vai fazer um arpejo de Lá menor, tocando as notas Lá, Dó, Mi e Lá, com o dedo 1, 2, 3 e 5. O movimento vai ser ir e voltar. A mão esquerda vai trabalhar de uma forma mais fechada, fazendo as notas do Lá até o Mi. Qual seria o movimento? A cada nota da mão esquerda, nós vamos tocar três notas da mão direita, fazendo assim. 1, 2, 3. Na volta a gente toca mais uma da mão esquerda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E volta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o primeiro movimento Então a gente vai fazer mais rápido Trabalhem bem esse exercício E o próximo agora vai ser com dois movimentos da mão direita Para um da mão esquerda Trabalhando em cima do mesmo lugar Então seriam agora Um, dois 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 Então dois movimentos Um, dois 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 E aí a gente vai alternar os dois Começando com dois Então esse é um exercício muito bom para coordenação motora Trabalhem de forma lenta Porque a dificuldade maior é que quando uma mão está subindo A outra está descendo A gente acaba se perdendo de onde a gente está em relação às duas Então estudem de forma bem lenta Qualquer dúvida deixem nos comentários Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau